E eu, de anelo Senhor, estou. Perdido sem Ti, e eu, de anelo Senhor, estou. Perdido sem Ti, e eu, de anelo Senhor, estou. Teu Santo Espírito, vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. E eu, de anelo Senhor, estou. Perdido sem Ti, e este é o Espírito Santo trocado nessa hora. E eu, de anelo Senhor, estou. Perdido sem Ti, e eu, de anelo Senhor. Perdido sem Ti, e eu, de anelo Senhor, estou. Perdido sem Ti, e eu, de anelo Senhor, estou. Vem, vem neste lugar. E enche este lugar. Enche este lugar E enche a minha vida Senhor, vem, vem neste lugar E enche este lugar Enche este lugar E enche a minha vida